Bahia, alô Bahia, sorria, você está na Bahia, Bahia, vitória aí, Itabu na 92, veja aí o torcedor do Figueirense que sempre vê o gol, grande momento na Band, o gol do goleador Dão pelo rubro negro baiano, o Dão aproveita o levantamento do Rodrigo e faz de cabeça, o Dão informa o Roberto Benevides do Metigol, está hoje jogando no Figueirense, ex-clube do Toninho Catarinense, do Almir e do saudoso Sérgio Gil, Sérgio Gil, segundo o Alberto Helena Zúnior, poderia ter sido o novo Maradona, será? Segundo no Vitória, o volante dourado arrisca o chute de longe, faz um belo gol, 2 a 0 contra o Itabuna O terceiro gol do rubro negro da Rua Terra, o insistente Zé Roberto que jogou também no Grêmio, olha aí, jogou no Criciúma também, ele fez 3 a 0 vitória Outro gol do Dão, ele deixa o zagueiro no chão e bate com categoria 4 a 0 para o Vitória, o Mésio Vitória tinha um bom time, hein? A dupla de ataque do Vitória estava afinada, agora é a vez de Zé Roberto invadir a área, acompanha, ele briga no goleiro e marca o quinto gol, 5 a 0 vitória Segundo tempo tinha mais, Dão recebe na esquerda, cruza para Claudinho, dominar e marcar, 6 a 0 O Itabuna diminuiu, Zé Mário levantou da esquerda e Buião, olha o Buião fazendo de cabeça, Vitória 6, Itabuna 1 O rubro negro estava demais, sétimo gol do Vitória, é, não parou por aí não, outra vez Claudinho, ele recebeu um cruzamento da esquerda E marcou de cabeça, Schlapp nela, Schlapp é mais gostoso, no final, o ponta Zé Mário diminuiu para o Itabuna Campeonato Baiano de 92, da tela da Vang, no gol, pra você, Fonte Nova, Salvador, Vitória 7, Itabuna 2 E aí E aí